Música Foi lançado e entregue nesta quinta-feira o website Observatório Gaúcho da Carne. É uma nova ferramenta de informação e de conexão de todos os dados existentes do setor na internet. É também o primeiro passo de criação da Agência Gaúcha da Carne. O ato foi no Palácio Piratini, com a participação de todas as entidades do setor. Hoje um produtor, ou uma indústria, ou quem quer que seja, entra num programa disso aí e ele tem uma atualização instantânea daquilo que está ocorrendo na pecuária gaúcha naquele momento. Não é coisa assim, não, eu tenho dados do ano passado. Não, são dados instantâneos. Então isso é uma revolução. Então isso é um momento extremamente importante, que tivemos o lançamento aqui no Palácio Piratini, com o governador presente. Então se tornou um momento muito importante para a pecuária de corte. A plataforma do Observatório foi desenvolvida pela consultoria Avelã Public Affairs. E o que nós queremos é buscar valorizar ainda mais a pecuária do Rio Grande do Sul. Reconhecemos aqui todo esse crescimento que tivemos ao longo dos últimos anos, especialmente pelo trabalho das entidades, em especial as associações de criadores, com a certificação da carne Angus, Airfor, Devon e assim, entre outras. Mas o que nós ainda estamos buscando é exatamente nós unificarmos e valorizarmos a carne gaúcha como um todo. O governador José Ivo Sartori comparou a nova tecnologia com a gestão do Estado. Eu acho que também nós preparamos para modernizar o Estado, inclusive para ter as informações para mudar a política pública. O papel do poder público. O papel do poder público não é mais para atender fulano, ciclano, beltrano. Eles têm que saber o que é importante para todas as gaúchas e para todos os gaúchos. Então, nós queremos também saber disso, porque isso fomenta e também valoriza a carne gaúcha, no caso específico. E por isso que nós estamos juntos nessa caminhada.